É a Momo, velho! Olha aí! Encontramos a Momo! Nossa, Pikachu maluca, velho! Bom, ahn... Deixa eu ver se você me dá alguma coisa... Não vai dar nada... Não vindo pra cá... Essa menininha ali tá com cara de que vai batalhar com a gente, velho! On the school! On the school! Demos aquele Intimidatezinho pra ele... Vamos dar um run aqui... E agora a gente segue falando... Pra cá... Olha, a menininha quer batalhar, velho! Ela deve ter Pokémon Fairy, né? Provavelmente... Momo! É a Momo, velho! Olha aí! Encontramos a Momo! Vamos que vamos! Jigglypuff! Meteu um Strength nela! Nossa! Já é! Caiu! Caiu fedendo já! Consegui um XP share... A Momo aí! Perdeu! Meu Pokémon... Você está com dor, não é? Que isso! Sai daqui, Momo! Bom, tem a Dilma aqui... Falamos com ela, ela não deu nada... Ih, batalha em dupla aqui provavelmente, né? Uh! Legal, legal! Vamos fazer essa batalha em dupla aqui pra gente conseguir aquela experiência... Delcate e Manectric! 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 Mais um Thunderbolt e é nóis! Ih! Ele tentou atacar o Pikachu ali com um ataque que a Leticia absorveu! Caraca! Derrotou a própria Delcate, velho! Eles vão brigar! Esse casal aí vai brigar! Strength! Arrancamos ali um tanto bom... Static! Putz, aí lascou a nossa Mighty Ana, hein? Mas tá tudo bem, vai! A gente continua com o Strength... Tentar acertar um Slam nele, então... Já que não vai bater golpe elétrico, provavelmente, né? Slam foi suficiente! Maravilha! A Leticia tá maluca, velho! A Leticia tá muito boa! Queria evoluir ela pra Raichu, mas eu acho que ela vai perder a roupinha dela! Ih! O 4 vai prender Crunch! Oh, yeah! Claro! Bota um Cadbyte aí! Crunch! Bom demais! Vai bater mais ainda com o Golpe Dark! Nossa! Ele vai destruir no Ginásio Psíquico, cara! E é nóis! Conseguimos derrotar esse casalzinho! Vamos seguindo pra cá! Tem uma dupla aqui, será? É uma batalha em dupla! São irmãs! Fada e Psíquico Fantasma! Olha que maluco! El e Aya! Girafarig e Mawile! Vamos que vamos! Deu aquele Intimidate! Será que a gente consegue acertar um... Um Thunderbolt no Mawile! Porque eu nunca lembro o tipo dele! Se alguém puder me lembrar aí! Ó! Acertamos! Ui! Rapaz! Bateu bastante! Bateu bastante! A Girafarig aumentou a velocidade dela! Iron Defense aumentou a defesa ali! E acertamos o Crunch! Provavelmente vai rodar! Nossa! Crunch é mastigação mesmo, né? É pegar a pata do outro bicho e mastigar ele horrores! A Letizia conseguiu a experiência! Lion 1 foi pro nível 31! Acertar um Crunch nele e acertar um Thunderbolt! Thunderbolt! Pro! Super efetivo! Super efetivo não, né? Derrotou! Beleza! Podemos continuar andando! Derrotamos elas! Tá! Tem uma menina psíquica aqui! Provavelmente a Mightyena vai conseguir lidar com ela! Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra desparalisar o Mightyena, né? Senão a gente vai tomar dois hits, né? A gente vai conseguir derrotar em um hit o Shuppet! Tendo chance da gente não conseguir acertar porque a gente tá paralisado! Aí ferrou com a gente! Rodou, pronto! Tchau, Shuppet! Quarto conseguiu a experiência! Ai meu Deus! Urgh! Zato! Eu vou mudar de Pokémon, cara! O ideal era usar o Zato mesmo! O Mightyena mesmo! Mas... Vou mandar Letícia! Como o Zato é Flying também! A gente acerta um Thunderbolt nele e não vai entender nada, mano! Thunderbolt! Pronto! Pronto! Derrotado! Conseguimos derrotar o Zato! Conseguimos a experiênciazinha boa pra Letícia! E ela vai aprender Agility! Mas eu não quero Agility! Beleza! Latias foi pro 38! E vamos pegar essa Poké Bolinha aqui, velho! Bom! Vamos tentar antes de qualquer coisa! Desparalizar a Mightyena! Bag! Vamos ver se a gente tem alguma coisa na Bag pra gente desparalizar ela! Eu, como eu falei com vocês, a gente tem um Full Heal, né? Ahn... É, a única coisa que a gente tem é esse Full Heal aqui! Eu não conheço de Berries! Então quem souber alguma Berry que desparaliza, diga aí nos comentários! Que vai ajudar bastante, beleza? Tá, vamos ver se a gente tem alguma Berry que recupera a vida! Se não me engano... Achesto! Não! Aqui, ó! Cherry Berry! Desparaliza! Vamos usar a Oran na... No Mightyena mesmo! Até ele recuperar uma vida boa! É muito pouco de vida, né, velho? É só 10 que recupera a Oran Berry! Bom! A gente tem... O cara tá dormindo, velho, no cemitério! Tá, beleza! Vamos pegar esse Incenso do Mar! E a gente vai batalhar contra esse Zé aqui, ó! Um Hiker! Backpacker Dornow! Começou no tipo normal, né? Com o Caiclão dele! Deu aquela intimidada, Mightyena! Acho que num Crunch pode ser que ele derrote, hein? Vamos lá! Ele vai pra Dark depois! Ih! Tankou! Foi pro Dark! Ele vai usar camuflagem! Vai se camuflar no... Vai ficar do mesmo tipo, né? Ih! Ficou Ghost! Aí pediu, né? Aí pediu pra tomar super efetivo também, né? Ô, mas isso aqui é maneiro, hein, velho? O cara virar Ghost aqui se o inimigo tiver só o ataque normal? Que é difícil de ter esses dias! Rapaz, eu saí aqui sem querer! Não era bem onde eu queria ir, né? Mas vamos por aqui! Tá! Tem uma subidinha pra cá! Tinha uma subidinha lá por dentro também, mas... Enfim! Vamos dar um... Um run aqui! A gente não machucar esse Chuppet! Lembrando aí, galera, que se você tá curtindo essa série aqui de Pokémon Alpha Sapphire, quer ver mais episódios de Pokémon Alpha Sapphire, deixa aquele like aí que ajuda bastante, beleza? Tá! Ih, rapaz! Tem uma Pokébolinha aqui, velho! Pegar essa Pokébolinha... Max Potion! Ih, rapaz! Olha a névoa! Aí, entramos pra cá! Olha que piaco aí, ó! Bom! É, vamos lá! Eu ia pegar uns Pokémon... Lawan, né? Mas, tudo bem! Drimer! A gente acertar Crunch nele já é o suficiente! Uh! Derrotamos em um... Um hit KO! Beleza! Danfa pro nível 46! Uh! Derrotamos em um hit! Um hit KO! Beleza! Tá! Vamos mudar a ordem dos Pokémons aqui! Vamos deixar o Lawan! Lawan que faz tempo que não entra em ação! Finalmente vai entrar em ação! E vamos botar ele pra brincar aqui, ó! Telem expectation... No! . Vale! Vamos lá! Vamos mudar!